Me comprometer a usar as linhas, olha que palavra maravilhosa, eu amo essa palavra, comprometimento, me comprometer a usar essas linhas, de nada adianta eu ter linhas maravilhosas de cabeça, pescoço, braço, se eu tenho vergonha de usar. Então o que a gente precisa trabalhar? Mindset, trabalhar a maneira como eu estou vendo, por que eu tenho vergonha de usar? Porque eu estou pensando no que os outros vão falar, o que é que os outros vão falar se eu não usar? Sim, porque se eu não usar eu vou estar na minha pior linha, mas se eu usar eu vou estar na minha melhor linha, então é melhor que falem de mim, já que vão falar de mim, que falem de mim na minha melhor linha. E aí eu passo a me fortalecer para cada vez mais usar essas linhas, começo lá usando na minha barra, direção de cabeça, posicionamento de braço, de costas, de costelas e tudo mais, depois eu vou passando isso para o centro, vou lá, faço um arabesque, um tandir no centro, procurando o alinhamento que eu sei que me favorece. Sim? Mari, mas a cabeça é sempre na mesma direção. Sim, estou aqui de frente para vocês, ok? De frente aqui para o YouTube, a cabeça nesse momento a gente vai estar em cruzé, braço vai estar em terceira e a cabeça é para diagonal. Eu tenho essa cabeça para diagonal, eu tenho essa cabeça para diagonal, eu tenho essa cabeça para diagonal, eu posso fazer pequenas mudanças na angulação da minha cabeça ou da pressão do meu ombro que vai favorecer a minha linha. E aí eu vou me comprometer a usar essas linhas, primeiro na barra, depois no centro, depois no palco, show, e em casa. Dá para usar linhas em casa? Claro! Vamos treinar em casa, a gente não está fazendo aula em casa? Vamos treinar em casa essas linhas. Coloque seu celular para gravar sua aula, avalia suas linhas, nossa, na hora que eu fiz esse arabesque aqui, se eu tivesse abaixado um pouquinho mais o braço, teria dado para ver meu pescoço. Aqui parece que eu estou sem pescoço, aqui não. Percebe a diferença? É uma linha tão besta. Estou sem pescoço, sem pescoço, aqui eu tenho pescoço, sem pescoço, aqui eu tenho pescoço. Uma mudança, uma mudancinha, em um passo, pode ser uma pose, depois eu passo para um passo dinâmico, mas uma mudancinha. Quando a gente está, eu falei já isso aqui uma vez, a gente está seguindo aqui nessa direção, se eu continuo seguindo nessa direção, eu vou dar no ponto X. Se eu faço uma mudancinha, por menor que seja, a longo prazo, o ponto é diferente.